Seja bem-vindo à 78ª aula do curso de limites do canal Passa a Passo. Nessa aula, irei resolver esse exercício que pede o seguinte. Seja f uma função definida em R, ou seja, seja f uma função definida no conjunto dos números reais, tal que para todo x diferente de 1, menos x ao quadrado mais 3x é menor ou no máximo igual a f de x, que por sua vez é menor que x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, calcule o limite de f de x quando x tende a 1 e justifique. Bom, gente, antes de resolver esse exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo presente aqui no canal Passa a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com esse canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição desse vídeo. Agora, retornando aqui para o exercício. Primeiro passo. Observe, nós temos aqui uma inequação que é semelhante à inequação presente no teorema do confronto. Lembre-se, nós temos aqui uma inequação modular semelhante ao segundo caso no qual se encontram as inequações modulares. Observe, aqui eu tenho a minha f de x, ela é maior ou no mínimo igual a menos x ao quadrado mais 3x e menor que x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Isso aqui está nesse segundo caso de inequação modular e tem a mesma configuração do teorema do confronto. ou seja, minha função aqui ó, menos x ao quadrado mais 3x, ela é equivalente a g de x do teorema do confronto. A minha função x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 é o equivalente aqui no teorema do confronto a h de x. Então, como é que eu vou calcular o limite da f de x? Simples, eu vou calcular o limite da g de x e da h de x, tendendo a qual valor a 1. E se esses limites forem iguais, então eu vou ter o quê? Eu vou ter calculado o limite da f de x. Por quê? Porque quando o limite de g de x, quando x tende a a, for igual ao limite de h de x, quando x tende a a, e ambos são iguais a l, ou seja, ambos os limites possuírem o mesmo valor, esse limite também será o limite da função f de x, quando x tende a esse mesmo valor que o limite dessas funções também estava tendendo. Então, com base nisso, eu vou afirmar o seguinte, menos x ao quadrado mais 3x é menor ou no máximo igual a f de x, que por sua vez é menor que x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, sem somente ser o limite de menos x ao quadrado mais 3x, quando x tende a 1, que eu vou calcular aqui, for igual a um determinado valor, e o limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, for igual também ao mesmo valor que eu calcular aqui. Se os valores desses limites foram iguais, então eu acho o limite da minha f de x. Se for diferente, isso vai querer dizer o quê? Que o limite da f de x com x tende a 1 não existe. Agora, calculando aqui o limite de menos x ao quadrado mais 3x com x tende a 1. Bom, para calcular esse limite, eu vou aplicar aqui a propriedade operatória de limites, que é a propriedade da soma, que diz o seguinte, o limite de uma soma é igual à soma dos limites das parcelas. Portanto, o limite dessa soma aqui, limite de menos x ao quadrado mais 3x com x tende a 1, vai ser igual ao quê? Ao limite de menos x ao quadrado, com x tende a 1, mais o limite de 3x com x tende a 1. Prosseguindo, eu vou aplicar agora a propriedade que diz o seguinte, que o produto do limite de uma constante por uma função é igual ao produto dessa constante pelo limite da função. Agora, onde eu tenho constante? Eu tenho aqui 3 que multiplica x e menos 1 que multiplica x ao quadrado. Aplicando a propriedade, eu vou ter o quê? Menos 1 vezes o limite de x ao quadrado, com x tende a 1, mais 3 vezes o limite de x, com x tende a 1. Cheguei aqui, vou substituir nas variáveis o valor ao qual o limite delas está tendendo, que é o quê? Que é 1. Então, eu vou ter o quê? Menos 1 vezes 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1. 1 ao quadrado, por quê? Aqui x não está elevado ao quadrado. Então, se eu substituir em x o valor ao qual o limite de x está tendendo, que é 1, vou ter 1 ao quadrado. Agora, 1 ao quadrado é 1, vezes menos 1, menos 1. 3 vezes 1, 3. Menos 1 mais 3, 2. Então, o limite aqui, de menos x ao quadrado mais 3x, quando x tende a 1, é igual a 2. Agora, observe. Se o limite aqui, de x ao quadrado menos 1, sobre x menos 1, quando x tende a 1, também foi igual a 2, isso quer dizer o quê? Que o limite da f de x, então, pela mesma análise, pela metodologia, pelo aquilo que se afirma no teorema do confronto, também vai ser igual a 2. Agora, se for diferente, quer dizer, então, que o limite aqui da minha função f de x, quando x tende a 1, não existe. Agora, prosseguindo. Vou aqui calcular esse limite. Observe. Aqui eu tenho uma indeterminação. Se eu substituo em x o valor ao qual o limite da variável está tendendo, que é 1, eu vou ter 0 sobre 0, porque 1 ao quadrado menos 1 vai dar o quê? Vai dar 0. 1 ao quadrado é 1, menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Vou ter 0 sobre 0. 0 sobre 0 é indeterminado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que sair da indeterminação. E existem aqui algumas propriedades que eu posso aplicar para fazer isso. A primeira vai ser o seguinte. O limite de x tende a 1. Então, vou dizer o seguinte. x igual a 1, então, x menos 1 igual a 0. Vou pegar aqui esse polinômio e usar para dividir x ao quadrado menos 1. Então, vou ter x ao quadrado mais 0, x menos 1, dividido por x menos 1. Agora, por qual valor eu tenho que multiplicar x para dar x ao quadrado? Bom, x. x é de x, x ao quadrado. Só que quando eu passar para esse lado, vai inverter o sinal. Multipliquei aqui, deu positivo, passo para cá, vai ficar negativo. Multipliquei aqui, deu negativo, passo para cá, vai ficar positivo. Então, x é de x, x ao quadrado. Passo para cá, vem, menos x ao quadrado. x vezes menos 1, menos x. Só que passo para cá, vai inverter o sinal, vai ficar mais x. x ao quadrado, menos x ao quadrado, 0. 0 x mais x, x. Cheguei aqui, texto menos 1. x menos 1, dividido por x menos 1. Qual é o valor que eu tenho que multiplicar? Se x menos 1 para ter x menos 1? Bom, 1. Então, vou ter aqui 1 vezes x, dá x. Só que vai vir para cá, negativo, menos x. 1 vezes 1, menos 1. Só que vai vir para cá, positivo, mais 1. x menos x, 0. Menos 1, mais 1, 0. Agora, lembre-se do seguinte, propriedade básica de divisão. O valor do dividendo é igual ao produto do quociente pelo divisor. Então, aplicando essa propriedade, que você deve se lembrar, toda divisão cujo resto é igual a zero, o valor do dividendo vai ser igual ao produto do quociente pelo divisor. Então, posso afirmar que x ao quadrado menos 1 é igual ao produto do quociente pelo divisor. Qual é o quociente? x mais 1, divisor, x menos 1. Então, tem agora que x ao quadrado menos 1 vai ser igual a esse produto, x menos 1 vezes x mais 1. E vou poder substituir x ao quadrado menos 1 aqui no limite por esse produto. Isso vai me permitir sair da indeterminação. Agora, existe outra forma de se chegar nesse ponto? Sim, aplicando produtos notáveis. Lembre-se, propriedade de produtos notáveis dá diferença de dois termos elevados ao quadrado. Diz o quê? a ao quadrado menos b ao quadrado vai ser igual ao quê? a menos b vezes a mais b. Então, observe, para x ao quadrado menos 1, eu tenho que x ao quadrado menos 1 vai ser igual a x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Aplicando aqui a propriedade, eu tenho que isso vai ser igual a x menos 1 vezes x mais 1. Então, posso tanto aplicar a propriedade aqui de produtos notáveis, quanto realizar a divisão dos polinômios. Da forma que eu já realizei. Agora, independente do caminho, eu vou chegar aqui. Então, agora eu tenho x menos 1 no numerador dessa fração. Tenho no denominador, eu posso dividir um pelo outro. x menos 1 dividido por x menos 1 dá 1. 1 vezes x mais 1 dá o quê? x mais 1. Então, eu vou ter limite de x mais 1, quanto x tende a 1. Cheguei aqui, aplico a propriedade do limite de uma soma, que diz o quê? Que o limite de uma soma é igual à soma dos limites das parcelas. Portanto, eu tenho que limite de x mais 1, quanto x tende a 1, vai ser igual a limite de x, quanto x tende a 1, mais limite de 1, quanto x tende a 1. Agora, qual vai ser o limite de x, quanto x tende a 1? Vai ser 1. Qual o limite de 1, quanto x tende a 1? Vai ser 1 por quê? Lembre-se da outra propriedade operatória de limites, que diz o quê? O limite de uma constante, ou o limite de uma função constante, é igual à própria constante. Não importa o valor para o qual a variável esteja tendendo. O limite de uma função constante é a própria constante. Portanto, o limite de 1 é igual a 1, quando x tende a 1. Não importa para qual valor x tende a tendendo, o limite da constante 1, ou dessa função constante que é igual a 1, vai ser igual a quê? A própria constante, 1. Agora, 1 mais 1, 2. Agora, eu precisava fazer isso aqui? Não, eu poderia fazer direto aqui também. Agora, observe. Eu achei aqui o limite da segunda função, quando x tende a 1, e é igual. Portanto, eu comprovei aqui o teorema do confronto, que diz o quê? Limite de g de x, quanto x tende a a, é igual ao limite de h de x, quanto x tende a a, ambições iguais o quê? A L. Então, o limite de f de x, quanto x tende a a, também vai ser igual a L. Qual é o meu L aqui? É 2. Qual é o meu A? É 1. Logo, eu tenho o quê? Que o limite de f de x, quanto x tende a 1, também vai ser igual a 2. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução desse exercício. Mas, caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like. E se vocês também tiverem gostado desse canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.